E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Não é por causa do tempo, porque meu irmão vai vir uma chuva aqui em Londrina pesada Isso mesmo, vai vir uma chuva aqui em Londrina pesada e galera, eu preciso sair pra resolver algumas coisas Vocês viram que na minha moto nova, essa moto aqui, a Z1000 O retrovisor dela ainda tá esse retrovisorzão aqui original Esse retrovisor original, ele é bem diferenciado, porque ele mexe o espelho, mas o retrovisor fica igual Bem diferente das outras motos, esse retrovisor aqui, ele é bem doido mesmo Só que tem um problema, ele é um pouco grande, bem grande, tá ligado? E eu tô pensando aqui em trocar os equipamentos da Z1000 Eu preciso ver quais peças que dá pra gente colocar na Z1000 Pra de repente deixar ela de cara nova, né? Porque esse retrovisorzão aqui não tá legal Tá muito grandão o retrovisor dela, mano Olha isso, olha o tamanho que tá esse retrovisor E também tem outros negocinhas aqui que eu tô pensando em mudar Que é isso daqui, a luvinha dela, né? Eu tô pensando em talvez de repente mudar isso aqui Eu tô pensando em de repente mudar o manete dela, né? Aqui o manete dela E quem sabe pintar as rodas da Z1000, né? Deixar ela com ar e se ir de louca mesmo De louca da cabeça, né? Se é que vocês me entendem Bom, eu vou sair daqui de casa agora Eu vou ter que ir de carro, galera Por quê? Vocês vão entender O que você tá fazendo aí? Mano, você deitou aí dentro e tá dormindo no banco Meu Deus, esse cachorrinho meu é meio preguiçoso, né mano? Ele é meio preguiçoso Agora eu vou sair daqui e vou numa loja de peça de moto Pra ver se eu encontro algumas peças pra Z1000 Pra gente mudar o visual dela E deixar a moto com visual bem mais bonito Afinal, ela tá toda original Só o escape dela que não é original Ó, o escapão dela aí, galera Não é original o escape Vou dar uma partidinha aqui Pra vocês verem o ronco O ronco tá bem bonito Tá um ponto legal Eu não sei nem se compensa mudar esse escape, mano Comenta aí abaixo O que vocês acham Vocês acham que essas peças tão legais Devem ser trocadas? Eu acho que sim E acho que vocês também vão concordar comigo Mas eu quero ver a opinião de vocês A respeito desse escape aqui Quem sabe a gente não muda, né? Ó, olha o ronco, olha o ronco Tem um ronco bem forte, tá ligado? Tem um ronco bem bonito Eu acho o ronco da Kawasaki lindo, galera Eu acho um ronco, assim, fenomenal É difícil você ver uma moto Que tem um ronco bonito Igual o da Z1000 Mas enfim, vamos fazer o seguinte Vamos dar uma volta de Today Agora vamos dar um rolê de Today Porque, galera, faz muito tempo Que vocês estão me perguntando aí O que a gente fez com a Today Ih, Today, ó Tá aqui, ó Tá aqui, bichinha Ó, a braba Tá aqui no rolê com nós Bom, vamos fazer o seguinte Vamos acelerar aqui o negócio Quero ver aqui o que aconteceu Parece que a buzina A buzina de guarda Saiu dali da frente Meu pai tava andando com a moto E pelo visto a buzina quebrou, mano Não tem mais a buzina do guardinha Acho que a gente precisa arrumar a buzina do guardinha O que vocês acham? Ou vocês acham que nós devemos colocar outra buzina turbo na Today, galera? A Todayzona tá aí, ó Nós não abandonamos a Today, não Muita gente aí acha que não vai abandonar a Today Mas às vezes não vai A Today, a XJ Vai tá no rolê comigo aí sempre O lance que eu queria ver com vocês É sobre essas peças, né? A gente vai lá na loja Já tô voltando lá pra casa Só vim dar um rolê de Today aqui Pra falar com vocês mesmo Sobre esse assunto É... E qual cor que dá pra colocar, né? Tipo, não sei se um preto com verde Verde com preto É... Um amarelo Um laranja, sabe? É... Não sei qual opção que dá pra gente usar E não sei qual que ficaria legal Vamos virar aqui? Vamos Quero fazer uma aventura Louca Louca Quero dar um grau de Today Olha isso Nossa Olha o painel, olha o painel, olha o painel, rapaziada Olha o painel, olha o painel Tira uma pira Olha o painel do negócio O painel do bagulho é bruto O painel da moto fica batendo o top speed o tempo todo O tempo todo A Today, a buzina, a estragada Mas eu ainda tenho um negócio nela aqui Que ainda deve funcionar bem Tenho certeza que vai funcionar bem O que eu tenho aqui pra fazer nela Olha, olha É o tiro Olha Quero ver, não funciona bem É, é assim que eu causava com a Today Quando eu tava solando com ela Agora eu só tinha que pegar e chamar num grau, né, mano? Tinha que dominar num grau, né? Vamos ver se eu domino num grau Vamos ver Vamos fazer uma chamadinha no grau Chamadinha no grau, chamadinha no grau Chamadinha no grau Ih, é Chamadinha no grau de Today É bem difícil, né, mano? Tá acostumado a empinar de De mil agora De seiscentas Parece que não funciona muito bem Mas Mano, quer ver? Vamos ver se não funciona muito bem aqui Quero ver Quero ver não funcionar muito bem, rapaz Ó, ó, ó Quero ver não funcionar bem Quero ver não funcionar bem, né? Domina aqui E aí, tupiga E aí, tupiga Ó, ó Cê da câmera aí Gostou, né? Tem uma câmera de sangra Que só filmou o grau, feio Ó, louco Olha aqui a rua de grau Aqui, ó Ah, não Não é rua de grau não, pô Não é rua de grau ali não Dá uma chamadinha, chamadinha, chamadinha Chamadinha Ó, ó O negócio que eu fazia Que eu tinha aprendido De empinar uma vez Ele é com o pé no chão, quer ver? Ó, com o pé no chão Eu vou colocar o pé no chão aqui Pra nós não gravar Ó, o que eu vendo Vê se tá vendo aquele carrinho ali Ele tá, deve estar torcendo Pra ver eu cair, tá ligado? Torcendo pra ver eu cair A câmera tá gravando aqui ainda Tá Não foi, não foi, não foi, não foi Não foi, não foi, não foi Vamos tentar de novo aqui Vamos tentar de novo Vamos tentar de novo Só mais uma vez Só mais uma vez, ó Nos pés no chão Ai, ai, não morre não Eita, pega Eita, pega Ai, caramba Tentar arrastar o pé Vamos daí Põe na evada Não é preciso lá resolver o negócio Da Zemil, mano Tem que meter as peças na Zemil Caramba Eita, pega Embalou demais aqui Quer ver, ó O medo é cair pra trás Aqui do banco Mano Ó, vou acelerar, mano Porque a gente tá num bairro aqui E daqui a pouco o pessoal Chama a polícia pra mim Fala, ó Tem um cara aqui favelando Com uma tudezinha velha E... O cara tá empinando ali, mano O cara tá empinando ali Sinútil E é gordo Não queria avisar não, senhor Mas é gordo Nossa, gordo Gordo É foda Foda mesmo Tão foda Que eu vou dar uma chamada Nessa subida aqui Quer ver Vai dar certo Vai dar certo Tenho certeza Opa Opa Quer ver? Ó, fica vendo Fica vendo Fica vendo Fica vendo Fica vendo Eita, olha Eita, volta Volta pra cá Tudo aí Deu grau Deu grau Pra Zemil Pra Zemil Vamo lá Vamo acelerar aqui Essa bagaça E vamo que vamo Tchau, Zemil Tchau Bom, cheguei aqui na loja O Jack já tá ali Tudo descolembado Conhecendo os locais Né Jack Deixa os cachorras Tem uns cachorros ali Jack Você vai pegar o C Jack E o Jack Já saiu com tanta pressa Do carro Você pode ver Que ele tá até Com a coleirinha azul Coleirinha azul De prender no cinto do carro Jack Aqui assombrado Jack Vambora Vem, vem, vem Vem É aqui Que a gente vai Na Racing Point A gente precisa ver As peças Pra Zemil Urgente Urgente O bom do Jack É isso Todo mundo gosta De cuidar do Jack Ela vai dar Uma olhadinha Aqui no Jack Enquanto a gente Vê aqui Qual peça Dá pra colocar Na Zemil Mano Tem bastante Peça por aqui E agora Chegou a hora De escolher Qual manete Qual manopla Dá pra gente Colocar na Zemil Eu vou trocar O da XJ Em breve De repente Essa corzinha Aqui na XJ Fica muito louco Tá ligado Não sei Se pá Fica top Esse laranjo É um laranja É um laranja Aqui tem também Um slider Amarelo De repente Ficaria bem legal Mas não sei A cor predominante Na Zemil É verde Verde e cinza Então Quem sabe Um manete preto Não sei Ficaria legal Preto e vermelho Ô Jack Você tá bagunçando Aí mano Sossega doido Viu Vou colocar ele Na vitrine Você compra ele Quer colocar ele Na vitrine Tá dando trabalho E ele preparou Algumas peças Aqui pra mim Porque eu falei Pra ele Que na Zemil Ficaria legal Um lance Verde e preto E olha aqui Esse manete Aqui galera Ó Com essa cor aqui ó Ficaria bem bacana Né Com essa corzinha aqui Preto e verde Já que o manete Não aparece inteiro A luvinha ó Esse verde aqui Ficaria bem legal Com essa luvinha E esse peso de guidão Com esse peso de guidão Aqui Nossa Vai ficar top Mano E o retrovisor Que muita gente fala Que o retrovisor Não tá legal Aquele original Esse verde aqui Eu acho que ia ficar Muito louco O verde com certeza Ia ficar top Não sei se aquelas cores ali Ia ficar louco Mas eu acho que a cor Que mais combinar É o preto e verde Preto e verde Com certeza Ia ficar muito louco Jack O que você tá fazendo Aqui no meu pé Jack O que você tá fazendo Aqui E eu trouxe você Pra passear E você Fiquei fazendo arte Sossega Jack Tá de bom ir irmão Tá suço aí parceiro Poxa As pretas Ia ficar bem legal Tipo preto puro Talvez Ia ficar louco Tipo esse daqui Tá vendo ó Só que no lugar Do vermelho Um preto Não sei mano Eu acho que ia ficar louco Aqui né Tem um ali ó Que é laranja Tá vendo No lugarzinho do negócio E talvez um verde No lugar desse laranja Ia ficar muito louco Também Não sei Bom vocês viram ali As peças Que dá pra gente Colocar na Z1000 Eu quero que vocês Comentem a opinião De vocês Afinal é muito importante Vocês deixar seu comentário Pra mim descobrir aí O que vocês acharam O que vocês acham Que deve ficar legal O Jack Tá nervoso aí O Jack Você tá latindo com o que irmão? Relaxa fi Beleza? Comenta aí abaixo E lembrando Pra você que não tem Essa camiseta aqui Ou a blusa do canal Você já sabe né É o primeiro link Da descrição Corre lá Garante a sua camiseta Ou a sua blusa Que eu tô enviando Pra todo lugar do Brasil E tá chegando super rápido Beleza? Bom Eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Fui